Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite, estamos chegando para apresentar mais um programa É Hora de Notícias. Hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2019, agora são 22 horas 45 minutos. Esse é o segundo vídeo da semana e o décimo quarto da série é Hora de Notícias, aqui na sua web rádio cj.net A caçulinha de poções em web rádio e também estamos ao vivo no Facebook Carlito Locutor. Daqui a pouquinho você confere também lá no canal Carlito B. Santos no YouTube, né? Entra lá, dá um joinha, se inscreve e ativa o sininho. Participe! 22 horas 45 minutos, vamos então às informações. Neste é Hora de Notícias. O oferecimento é do trio cj.net, web rádio, blog e carro de som. As manchetes então, olha, estão abertas as inscrições para a seleção de médicos para a Policlínica de Vitória da Conquista. Clubes baianos conhecem adversários da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Executiva, ou melhor, expectativa de vida. 22 horas e 46 minutos. Aqui é automático, confira a hora 22 e 46. Então, última manchete, expectativa de vida aumenta mais de três meses e chega a 76,3 anos. São os manchetes do É Hora de Notícias, desta quinta-feira, 28 de novembro. Como eu falei, o oferecimento é do trio cj.net, web rádio, blog e carro de som. Trio cj.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220, 981357220, trio cj.net, a sua melhor opção em poções. Direto da redação, cj.net, notícias, oferecimento, trio cj.net, blog, web rádio e carro de som. Ligue 981357220. Muito bem, Hora Certa, em Poções da Bahia, são 22 horas e 47 minutos. Boa noite, 10h47. Vamos então às informações. Olha, estão abertas as inscrições para a seleção de médicos para a Policlínica de Vitória da Conquista. Notícia boa aí para os médicos da região que estão de repente desempregados ou com vaga para mais algumas horas aí. Até o dia 29 de novembro estão abertas as inscrições para o processo seletivo destinado à contratação de médicos reumatologistas e neurologista, em caráter temporário, para atuar na Policlínica de Saúde da região de Vitória da Conquista, em Itapetinga. De acordo com a CESAB, a inscrição deverá ser feita por meio de entrega de ficha de inscrição, currículo padronizado, formulário de relação de títulos e demais documentos dentro do período estipulado. O horário de entrega é das 8h da manhã ao meio-dia e das 2h da tarde às 5h da tarde. E deve ser realizada pessoalmente na sede do consórcio, situada na Avenida Juracima Galhens, número 3340, Edifício Multiplace, Conquista Sul, Sala 303, Boa Vista, Vitória da Conquista. O edital da seleção está disponível no site da Secretaria de Saúde. Então está aí essa primeira informação. Estão abertas as inscrições aí para a seleção de médicos para a Policlínica de Vitória da Conquista. 10 horas e 49 minutos, em Poções da Bahia, 10h49. Olha, clubes baianos conhecem adversários da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Eu tenho essa informação em áudio, mas isso que eu não coloquei no ponto, viu, produção? Deixa eu chegar aqui na notícia, então. Voltando aqui, então, clubes baianos, né? A gente acha que é rapidinho? Deixa eu ver aqui. Achei, foi rápido. Então vamos lá. Informação de que clubes baianos, né? Conhece adversários aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. Tem uma informação em áudio e você confere agora às 10h50. Vamos lá. Clubes baianos conhecem adversários da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Os clubes baianos conheceram seus adversários da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. A edição da próxima temporada terá Bahia, Vitória, Canaã, Vitória da Conquista e Jacuipense, como os representantes do futebol local. O Vitória está no grupo 5 e terá o 15 de Jaú, Serra do Espírito Santo e Guarani como adversários. O Bahia irá enfrentar o Primavera, o Tupi de Minas Gerais e o 15 de Piracicaba no grupo 13. O Jacuipense que irá estrear na competição aparece no grupo 19, ao lado de Itapirense de São Paulo, Vasco e Carajás do Pará. O Vitória da Conquista está no grupo 25 e terá que passar por Águia Santa de São Paulo, Flamengo e Trem do Amapá. Já o Canaã figura no grupo 31, com o Nacional de São Paulo, Ceará e São Caetano. Na primeira fase, cada grupo jogará em apenas uma subsede. O Vitória irá atuar em Jaú. O Bahia ficará em Idaiatuba. O Jacuipense em Itapira. O Vitória da Conquista em Diadema. E o Canaã terá seus confrontos no estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. Considerada a mais importante competição de base do país, a Copinha será realizada entre 2 e 25 de janeiro. O atual campeão é o São Paulo. Rádio CJ.net Antiga Drogaria Santana, agora é a Farmácia Bem-Estar. Medicamentos com preços especiais, sessão de perfumaria com produtos e preços incríveis. Além de pagamento facilitado no cartão de crédito. A Farmácia Bem-Estar tem Bradesco Expresso. Pague sua conta de água, luz e boleto bancário. Entregamos o seu medicamento e produtos na sua casa. Diz que entrega. Zap 988-52-1545. Telefone 3431-1011. Farmácia Bem-Estar. Antiga Farmácia de Fábio Rocha. Praça Raimundo Pereira de Magalhães, número 60. Centro, ao lado do Cicobi. Poções. Farmácia Bem-Estar. Compromisso com sua saúde. Nunca pare de adorar. Tá todo mundo ouvindo. Carlito Júnior. Hora certa. Muito bem, estamos de volta. Hora certa. São 22 horas e 52 minutos. Agora em Poções da Bahia, 10h52. Depois da notícia e de um colaborador. Farmácia Bem-Estar. Vamos a mais informações. Deixa eu voltar aqui no Face. Cadê o pessoal que estava aqui no Face? Sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Mas eu tinha aqui já vendo a gente o Irineu. Também o Carlos Brandão. Irineu, Carlos Brandão e também o Paulo Henrique. Valeu, gente. Vão curtindo e compartilhando a gente aí no Facebook. Esse pessoal é lá de Cansansão e Monte Santo. Cidade onde eu nasci. Cansansão e Monte Santo. Cidade onde eu trabalhei por 13 longos anos. Um abraço, pessoal, e toda essa região aí. Valeu, 10h53. Deixa eu ver aqui, então, a última informação. Vamos lá. Olha, a expectativa de vida aumenta a mais de três meses e chega a 76,3 anos. A expectativa de vida de uma pessoa nascida no Brasil registrou em 2018 um aumento de três meses e quatro dias em relação ao ano anterior e passou a ser em média 70.